Let's get started, let's get started Let's get started, let's get started, let's get started Let's get started, let's get started, let's get started Luz que chope, o parede sol, so muito fast Muitos tempos, no don't get it here Loot si, shit sua molto Hindu agустить Let's get started, let's get started Let's get started, let's get started We'll be getting started, let's get started E aqui a música já terminou. A кнопa não se acima. A страх está me abençando. Baja, por que eu estou aqui? O que eu vou dizer com seus amigos? Dizia, o que é malo, por que eles não se movimentam? Eles não conseguem. Tudo bem, eu falo. E aí, tudo bem. É verdade, é verdade, é verdade Ôh deze é óh óh óh, desde lá tem óh 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 . Rulta ae, rulta ae, rulta ae, rulta ae, rulta ae, rulta ae. Can you run it, run it, run it, run it, run it, run it, run it and